Jornal da Manhã. Prepare-se. Dia trinta de agosto, Ginásio Municipal de Paulo Bento, primeiro Skol Profissa Fest. Primeiro Skol Profissa Fest. Com banda superprodução, show com Adroaldo e Valquíria. Des, 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 o xadó do Brasil. Des, 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 toda a estrutura de som, luz e imagens e VJs do Destaque Dance. Atenção, Skol Profissa, noite toda, quatro por dez reais. Na compra do ingresso antecipado a quinze reais, você concorre a um cooler e uma caixa de cerveja. Ingressos à venda nos locais de costume. Dia trinta de agosto, Skol Profissa no Ginásio Municipal de Paulo Bento. Realização Esporte Clube Botafogo e Fabinho Eventos.